E é o Eduardo Martini que está fazendo clodovil no teatro. Salve, salve. Então, Renauta, bem minha gente amiga, mais uma notícia triste aí. Acabou de falecer o jornalista David Hernandes, faleceu por complicações da Covid-19 em Maceió. O jornalista alagoano David Hernandes faleceu aí, minha gente, nesta terça-feira, infelizmente, no Hospital da Mulher em Maceió. A informação do falecimento foi divulgada nas redes sociais do jornalista. Hernandes estava internado no hospital desde domingo, dia 27, e foi transferido para a UTI na segunda-feira, dia 29. No dia seguinte, ele teve uma piora e não resistiu. Não há informações se ele tinha comorbidades. Por meio de nota, o Fórum Permanente de Cultura Popular e do Artesanato Alagoano, Foco Arte, lamentou o falecimento de Hernandes. David Hernandes também era radialista. Desde 2018, participava do programa Bem Assim, da TV Mar, na época comandado por Ana Regina Tenório. Com a repercussão e o sucesso da participação do jornalista, a empresa o contratou e criou o quadro Mundo dos Famosos, que ele participava como comentarista. Hernandes amava o que fazia e era estudioso da televisão. Ele devorava livros com biografias dos artistas, estudioso da televisão, falar de novelas dos artistas, das séries, enfim, ele entendia muito de televisão. É uma perda realmente muito grande, viu, minha gente amiga? Muito grande mesmo. Não chamar ele para a série. Para fazer parte da série. Ou seja, eu sou ele para pegar as informações, ali para montar o roteiro. Assinou o contrato de uso de imagem e vai colher tudo, colheu tudo, né? E com o contrato assinado ele pode usar, né? Meu Deus do céu. Ele está revoltadíssimo e pediu que a imprensa falasse assunto e que a mídia também riu em São Paulo com isso. E nós estamos dando em primeira mão. Nossa, gente, olha aí, então, viu? Novas atualizações sobre a série do Clô. Clô do Vídeo vai ser primeiro nos streams e vai ser vendida para um canal aberto, que eu acho que vai ser a RedeTV. Eu acho que vai ser a RedeTV, eu acho que sim. A posta do David. Temos mais. Temos mais. Temos mais. Temos mais. Temos mais. Temos mais. Temos mais.